Então, voltando com o espaço feminino nesse tema família, nós vamos conversar com Rosângela Mota, psicopedagoga, e o pastor Ronaldo Lucena, sobre os conteúdos da TV para a família. A conversa que a gente vai ter aqui é uma reflexão, é um diálogo, para a gente trocar e pensar e refletir sobre que conteúdos são esses. Durante essa conversa, os contatos dos nossos convidados vão estar rodando aí no vídeo, para você poder, então, depois, se quiser, estreitar aí uma conversa com eles. Super bem-vindo, não é isso? Super bem-vindo. Legal demais. Então, gente, vamos falar desses conteúdos. A gente já começou pensando em que a gente imagina que tudo que está ali na TV, ah, por acaso, não tem muito propósito, não tem muita intenção, mas tudo tem uma intenção, né? Uma ideia que quer ser vendida, então ela é colocada naquela ideia, que é para você acatar aquela ideia, vendida no sentido de acatar aquela ideia, no sentido de você realmente aceitar essa ideia, né? Aquela ideia, seja através de um programa, de uma fala, de um conceito... De uma propaganda... De uma propaganda, tudo tem um objetivo. É, por exemplo, eu já vi muita discussão a respeito da questão das novelas, né? Onde a gente sabe que elas são muito ideológicas mesmo, né? Elas têm um objetivo ali a apresentar. Aí, alguns, o lado de lá, né? Aí defende assim, ah, não, porque a gente está só reproduzindo o que já está na sociedade, né? Você está trazendo para a tela o que está na sociedade. Mas eu até acompanhei um estudo uma vez, né? Que dizia o seguinte, mostrando que da década lá de 70 para cá, né? Muitas coisas que hoje são grandes mazelas, né? Que a gente está tendo sérios problemas na sociedade, Foram muito massificadas pelas novelas, né? Nessa década de 80 até 90. E aí desembocou aqui e a gente vê muitas coisas desvirtuadas aí na sociedade, na juventude e tal, né? Então, na verdade, não ficou simplesmente reproduzindo o que acontecia. Acabou-se sim influenciando, né? Influenciando. Aí, de vez em quando, sai uma novela aí para se trabalhar um tema, né? Ah, das drogas, né? Droga na juventude, cuidado. Mas, na verdade, é tipo eles querendo sorar... Aí quer promover uma ideia, quer promover uma mentalidade, uma forma nova de pensar sobre alguma coisa e aquilo é inserido. Agora, só que é inserido assim, o personagem é lindo, maravilhoso, bem sucedido... Cenário maravilhoso. Cenário maravilhoso, tudo lindo. Cenário maravilhoso, exatamente por quê? Para poder aquela ideia ser assimilada da seguinte maneira. Na via da beleza, que aí é mais receptiva, né? Pois é. Ô, Márcio, mas é tão interessante vocês abordarem... A gente está abordando esse tema agora, porque é aquilo que você colocou no início. A gente não presta atenção de que há um objetivo por detrás. Uma intencionalidade. Isso, então, por exemplo, a TV, a novela, ela quer passar um valor, ela quer passar uma mensagem, ela quer ensinar algo. Aí nós, pais, é que não nos damos conta disso e nos esquecemos que somos nós os responsáveis pela educação. E a gente não faz nada. Porque o que é que tira uma criança da televisão? Se você fizer outra coisa com ele, não é verdade? Sim. Só que eu não estou preocupada, e não é nem preocupada, eu acho que tem pai que se esquece que ele precisa educar e que educar precisa ter objetivos. Eu preciso saber que é minha responsabilidade e que eu preciso organizar o que eu quero fazer com meu filho. A gente vai empurrando, entendeu? Quando você colocou ali no início, é muito engraçado, a gente vai vivendo a vida, gente. Acho que as crianças vão aprender conosco no automático. E aí, no automático, vem a TV, tá certo? E já foi chamada muito de babá eletrônica, né? Isso, aí no automático vem a TV. Liga a televisão lá para o menino. Aí a novela, a repetição, a criança aprende pela repetição. Todos os dias dentro da sua casa, no mesmo horário. Com uma coisa linda e maravilhosa, sendo mostrada. Quem não gosta de uma coisa bonita, gente? O visual lindo que a criança ali chama atenção. A mãe vai só ensinar na hora que está brigando? Ou na hora que senta ali para corrigir? Não vai aprender. Você sabe que uma vez eu estava lendo uma pesquisa sobre beleza? E foi feito um teste psicológico numa sala de espera. E quem era trocado de lugar era a recepcionista. Os recepcionistas, podia ser homem ou mulher. Então a sala de espera estava montada e as pessoas ali todas sabendo que faziam parte da pesquisa. Só quem não sabia eram os recepcionistas, né? E a pesquisa era sobre o que o bonito, o belo, é mais aceito, é mais confiável do que o feio esteticamente colocado. Aí botava uma pessoa linda, maravilhosa, uma menina linda, maravilhosa, sentada. Aí ela sentava lá na sala de espera, ela pegava a revista e ficava folheando, folheando, folheando. Daqui a pouquinho ela dizia assim, ah, está demorando, eu vou-me embora. Pegava a revista, colocava debaixo do braço e ia embora. E o recepcionista deixava levar. E quando era um rapaz feio, tosco, desarrumado, quando tinha a mesma atitude e ia levar a revista, o recepcionista falava, não, a revista tem que ficar aí. Aí eles eram questionados, por que você deixou, em algum momento, aquela pessoa levar a revista e essa não levar a revista? A resposta era uma só, para todos eles. Ah, porque o fulano era mais bonito. Ah, porque o Beltrano era feio, desarrumado. Então, ou seja, o belo, ele tem espaço, ele pode entrar, ele pode ter o seu lugar, ele é aceitável. O que não é esteticamente bonito, é bloqueado. Então, assim, por isso que quando se trabalha dentro de um conteúdo de televisão, alguma coisa, investe-se tanto no que é bonito, colorido, atual, da moda, descolado, né? Aí acaba tendo essa ênfase só no tecnicismo, né? Na aparência, na estética mesmo, não é verdade? E aí o conteúdo fica ali, muitas vezes, realmente a segundo plano, né? Fica sem estar fazendo jus a todo aquele espetáculo. É, aquele conceito colocado, ele é errado, ele é equivocado, mas ele não é avaliado como errado e como equivocado, porque tudo que está em torno daquele conceito ali é bonito. Ó, quer dizer, uma coisa que, meu Deus do céu, é o, pra mim, o exemplo mais clássico, assim, de futilidade. Os reality shows, né? Essa onda aí desses últimos anos, eu fico, gente, como é que pode ser? Como é que aquilo consegue ter audiência, né? Eu já tentei assistir, até pra poder entender um pouco, assim, né? Porque a gente, claro, né, tá trazendo, pregando o evangelho, tá falando, trazendo pra igreja, né? Pras pessoas sobre esse mundo vazio, sobre essa falsa aparência, né? Nem tudo que reluz é ouro e tal, né? E etc. Pra mostrar o verdadeiro valor do reino dos céus, né? Contrapondo com essa questão tão efêmera, realmente, da terra, das coisas terrenas. E já parei também pra tentar entender esse tipo de programação. Mas não entra, não encaixa. Muito bem. Mas é muito bem olhar. Sabe, você olha assim, meu Deus do céu. E aí tem técnica, tem um aparato monstruoso, né? Tem patrocínios, sabe? A escolha das pessoas, né? Como ela falou do belo, né? Já se escolhe as pessoas que vão chamar a atenção, que vão atrair a atenção do telespectador, senão não vai chamar. E o que eu também penso, gente, é que a gente precisa estar avaliando dentro desse conteúdo o que é que esse conteúdo traz pra gente. Ele expõe a gente a quê? A, por exemplo, a subestimar nossa inteligência? Sabe, além disso, e muito mais profundo que isso, nos faz invalidar valores preciosos que a Bíblia nos transmite, a Palavra de Deus nos transmite? Eu acho que a gente tem que... Vai aprisionar a criatividade da gente, por exemplo. Vai embotando, vai embotando. A gente lá em casa, a gente tá uns meses sem TV, tá? Né, Deus? Então, tá com um caos aí extraordinário que aconteceu. E a gente tá uns meses sem TV. E o que que acontece? Aí, claro, a gente tem internet, né? Tem lá o smartphone. Mas é interessante que a TV tem suas peculiaridades, realmente. E uma delas é justamente essa questão que parece que quer mexer com a nossa inteligência de querer nos fazer, assim, tirar a capacidade de escolher. Porque a internet é um turbilhão de informação, né? Você tem que filtrar. Você tem que... Você vai lá no YouTube e você tem... Poxa, que vídeo que eu quero assistir, né? A TV já filtraram por você. É, a TV já filtraram por mim, já colocaram a música, né? O filme. Ah, que filme vai passar no dia tal? Esse filme, poxa, aquele é o filmarço que vai passar. Passar no dia tal. Porque se vai passar dia tal, é porque com certeza, né? Já selecionaram, é um filmaço. Mas é muito diferente você ir atrás do seu filme, ir atrás da sua música, né? Ir atrás de um vídeo, ir atrás de uma mensagem, né? Ir atrás de um blog, de alguém pra ler alguma coisa, das notícias, né? Isso, a aprendizagem passou tão ruim. Deixa eu atrás das notícias. A gente nem se dá conta disso. Pra aprendizagem, a televisão vai fazendo isso. Ela vai minando a sua capacidade de busca, porque não é você, já tá pronta ali, tá certo? É isso que você falou do bonito e do... Ele já te apresenta, prontinho. Então já te atraiu e você já ficou com aquela opção. Você, apesar de você ter vários canais, mas aquilo que jogou ali apareceu, o chat, coisa. Então você vai ficando, vai ficando realmente todo... Embotado. Embotado. Era essa palavra que eu queria. Exatamente. Você vai ficando embotado e depois você não sabe por que que você... Desculpa a expressão, é a Maria vai com as outras. Você não tem opinião própria, sabe? É uma pessoa que não sabe argumentar, não sabe criticar. Quando eu falei que é bom que você tá assistindo, porque eu já sou contra de que as pessoas desliguem a TV e proíbam os filhos de ver. Eu já sou contrária. Eu já acho que deveriam escolher quais programas assistir e escolher alguns que... Todo mundo tá lá fora condenando a igreja, então assiste uma vez pra mostrar por que é condenável. Eu sou absolutamente a favor disso que você tá falando, porque nós temos que ter condições de poder não subestimar a capacidade dos nossos filhos de decisão deles. De poder ajudá-los às escolhas que precisam ser aceitáveis. Saber por que que é ruim aquele programa. Ah, mas exatamente por que que eu não devo ficar. Ah, por que que Big Brother é tão tosco assim? Por que que todo mundo fala isso? Aí senta um dia e mostra. Assim, o que que você aprendeu hoje aqui? Que tipo de mensagem tá te passando hoje? O que que você acha disso? Mas os pais têm preguiça. A gente usa sempre a televisão realmente pra deixar pra lá. A gente não usa o instrumento que a gente tem ali dentro de casa todos os dias e todos os horários como um instrumento de auxílio. Porque quantas informações boas também tem. Nós temos um programa de boas novas aqui. Não, isso, claro. Não, nós não estamos... Os programas bons a gente tem. Exato, a gente tem coisa boa, a gente tem coisa boa e também tem coisa muito, muito ruim. Quer ver uma coisa? Uma vez o Isaac, muito pequeno, eu tava andando nos canais, surfando lá nos canais e ele tava brincando assim meio afastado, mas ele ouvindo as escaladas dos jornais. E eu acompanhando vários jornais ali e fazendo aquele movimento pra ouvir as escaladas dos jornais. E ele disse assim pra mim, mãe, por que que todos os jornais falam a mesma coisa? Podia, assim, um jornal falar disso, outro jornal falar... As mesmas notícias em todos eles. Quer dizer, ele já observou. Olha que legal. Então, eu acho que é válido você conversar, falar e estar junto. Agora, é interessante também a gente pensar como é que a televisão, ela cria uns modelos assim que as pessoas acabam se tornando xerox, cópias umas das outras. Todo mundo com o mesmo cabelo, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com a mesma... A ideia é massificação, né? Sabe, você olha, você consegue, você fica assim, gente, tá todo mundo tão parecido. Ó, Márcia... Por aí você tira o poder dela. De influência, né? Eu, poxa, tô morando aqui no Rio desde 2001, né? E eu me lembro que o sotaque meio... sei lá, o nosso sotaque amazonense é... nem sei o que que é. Misturado com índio, misturado com nordestino, sei lá. Aí, o que que acontece? Eu me lembro de amizades lá, que eu fiz aqui no Rio logo, né? E o pessoal, ih, rapaz, sotaque, não sei o que... Começou com brincadeira, mas uma vez, um colega, ele deixou bem claro de trabalho, que ele, aí, um dia, e eu questionando com ele, não, gente, é questão de sotaque, né? Mas, poxa, é só forma de falar e tal. Eu disse, não, o padrão de fala no Brasil é o nosso, é o carioca. E o de São Paulo... Não, ele falou até que o do Rio de Janeiro. O cara do William Bonner, rapaz, tu não é? Jornal Nacional, ele falou assim pra mim. Aí, eu disse assim, pois é, Jornal Nacional é o padrão de fala do Brasil. Quem fala diferente é porque tá errado. E assim, aí eu pensava até que ele tava brincando, mas não, não dê com o que eu fui conhecendo ele com o tempo. Ele disse que era sério mesmo aquilo ali, que ele levava, né? A TV proíbe que a pessoa tenha... Autenticidade. Autenticidade, ela não pode ter o sotaque do regionalismo, né? Não é hora nenhuma. E aí, quer dizer, essa ideia, né, de tirar a mesma identidade da pessoa, de querer padronizar, massificar. E esse padrão de beleza que tem que ser único, esse padrão de peso que tem que ser único, esse padrão de, enfim... De música, é quando pega a ciência. Esse aqui é o ritmo da onda, né? Verdade. O que pode isso, né? Não é hora da gente fazer uma reflexão, a gente tá pensando, o que é que tá acontecendo? Onde eu me perdi, né? Onde eu me perdi, e a minha identidade se perdeu aí, se dissolveu, foi assimilada... Outras ideias foram assimiladas na minha identidade que eu... E aí, isso, inclusive, é tão interessante que isso acaba... Acaba, de alguma forma, intervindo na nossa maneira de relacionamento, de viver relacionamentos. Porque coisas que, por exemplo, você... Aquele modelo de bonito, quando você vê, é tão subliminar, quando você vê, você já tá impregnado com aquilo. Aí você rejeita as coisas, você não sabe nem por que que tá rejeitando. Não sabe por que que tá gostando de uma pessoa, né? E nem desgostando, às vezes, né? Deixando de, de repente, conhecer alguém, né? Namorar a casa, até formar uma família... Ou formar um... Com alguém que, às vezes, você até gostou, mas você, né, diante da sociedade, tá entendendo? Diz assim, poxa, mas aí fulano, né? Uma cor diferente da minha, né? Pô, meus colegas não tão achando ela tão bonita, né? Apresentei pros meus colegas, meus colegas não disseram Uau, tá namorando com uma gata, né? É, entendeu? Aí o camarada, é, já vai por causa da sociedade, né? Do convívio ali, do grupo, né? Se desfazendo, às vezes, até de um... No coração dele, ele até que vai gostar daquela pessoa, né? Eu assisti, eu assisti uma vez... Não faz parte do padrão... Mas eu assisti uma vez um filme tão interessante que o rapaz, é... Era um rapaz, assim, bonito, bem-sucedido e tudo E ele tinha muitas coisas, assim, ideias e valores muito arraigados, fortalecidos pela família Que eram, assim, pessoas de bem e tudo mais E ele decidiu namorar com uma moça que ela era mais... bem mais gorda que ele, né? Ela não tinha o padrão de beleza que era... ela era bonita Só que ela estava, assim, realmente com um peso que não era o que a sociedade entende como ideal E ela super bem resolvida e ele também namorando com ela, os dois tranquilos e tal E eles começaram a se dar conta da rejeição da escolha deles Por conta desses modelos já pré-estabelecidos E eles... e aí, num momento do filme, ele pergunta pro amigo dele Que é tão interessante, gente, gente, a gente precisa se dar conta Aqui, a gente o tempo todo pensa naquilo que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro fala Estejam alertas, estejam vigilantes Esse não é um convite pra gente ficar, sabe, plugado a 120, 220 na tomada Não é... é pra você realmente se dar conta, né? É pra você perceber as coisas, não engolir coisas que você não tem que aceitar E... o rapaz perguntou pro fulano, você... Você não se incomoda, não, estar com essa menina e tudo? Ela é gorda Aí o cara falou... sério mesmo que você está falando isso? Por que que você está falando? Não, porque... Ela devia ser magra, por que que ela tem que ser magra? Aí... ah, porque... porque é o certo Pra você é o certo, aí... mas... você não pode explicar isso melhor? Ele... não consigo É porque todo mundo é assim, você tem que ser assim também Então quer dizer, tem que ser branco, todo mundo é... porque todo mundo é... Tem que ser preto, todo mundo é... tem que ser azul, todo mundo é azul Tem que ser rosa, tudo porque todo mundo é rosa Por que, gente? Se questionar É, e a mídia vai fazendo isso mesmo com a gente Tem um... eu participei de um programa aqui com vocês uma vez E eu tinha um psicólogo chamado Luciano Que eu falei que ele falou uma palavra para mim que matou a charada Que é a questão de você não permitir que o seu cotidiano se transforme em rotina Pra mim aquilo... isso explica tudo Legal, né? Eu achei lindo, porque realmente o que a gente faz com a vida? É isso aí, você não se percebe mais, você não se dá conta dessas influências Aí você vai levando, vira uma rotina Voltando à questão dos pais, por exemplo, acorda de manhã Televisão já é automático, já viu que você vai lá, liga Você não sabe nem o que está passando, nem o que vai assistir E aqueles jornais que você atorta assim É, mas aí... Jorração É, banalização da violência Isso E fica tudo muito assim, muito assimilado Aí é assim mesmo A gente passa, alguém está na rua caído ali Você... Já não liga, virou normal Já virou normal Não sacode muito, é A nossa proposta hoje é pensar, repensar, avaliar, refletir sobre os conteúdos da TV Que modelos são esses que a gente está o tempo todo se submetendo a eles Que conceitos são esses que entram na nossa casa E são conceitos que subliminarmente começam a mudar as nossas vidas, mudar valores É hora da gente acordar, né? E se tiver que fazer alguma coisa, que hoje seja o grande dia para começar, né? Que seja um marco para você É isso! A gente encerra esse bloco com o quadro Curta na Tela Anne é uma jovem recém-saída da faculdade Ela sofre uma grande pressão da sua mãe para que encontre logo um lugar respeitável no mundo dos negócios Mas decidida a fugir do mundo real, ela acaba aceitando o emprego de babá de uma família rica Logo descobre que a vida não seria o mar de rosas que imaginava Pois precisa atender aos caprichos da patroa e do seu filho Greer Mas a situação se complica de vez quando ela se apaixona por um vizinho da família Curta na Tela o Diário de uma Babá Intervalo, voltamos já já Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus